Voltou? Voltou, voltou, voltou. Calma, calma gente, calma. Ele tá voltando a respirar. Não, tá voltando, tá voltando. Tá voltando, tá voltando. Calma gente, calma. Pega um paninho pra mim. Uma fralda, tem fralda? Só tarefa, só tarefa. Calma, calma. Voltou? 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 Voltou. Voltou. Leva uma viatura, leva ele no hospital. Ó, vai pegar uma viatura. Só tarefa, a tua viatura tá no QAP? Ai meu Deus, ele se espalhou. Não, tá voltando. Ele voltou. Calma, calma, calma. Tá? Corre pra ele. Quem tá com essa viatura aqui? Quem tá com a viatura? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Quem que é a mãe? Quem que é a mãe? Pode pegar ele no colo. Ele já estabeleceu. Tá bom? Nós vamos lá pro hospital. Ó. Tá falsozinho. Vamos, 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 vamos. Calma, calma. Ele já estabeleceu. Voltou? Você troca. Você vai, como é? Pode pegar ele no colo. Voltou? Você tá fechando? Vou embora. Vou encostar a porta. Você vai ou quer que eu não... Tá junto? Vamos em três. Beleza. Você voltou mesmo? Voltou. Voltou.